E aí, seu Lourenço, como está? Vai educar cururu hoje? Tudo bem. Março tem festa de São José, o senhor vai lá? Eu estou querendo ir também, para me sapiar. Vamos lá dançar cururu e ciriri e tudo. Isso, eu quero sapiar bastante. Convida o pessoal, convida o pessoal. Vamos, pessoal, o Nemar, que aí, professora? Vamos, pessoal, vamos lá. Vamos sapiar lá, o ciriri, o cururu, comer bolinho de queijo. Ô, pessoal, dona Neuza, vamos lá. Comer biju, é gostoso, delicioso. Paçoca de banana verde, socar no pilão com o torremo. Aí, fraco.